Um carinho teu Tira qualquer dor Um abraço teu Me traz segurança No meu caminhar Quando eu chorar Um conselho teu Me consola a alma Pai, amigo de todas as horas Diz a verdade até se doer Pai, espelho pra mim A minha jornada Mamãe fez bem em ti escolher Me ensinou a amar Me ensinou a sonhar Hoje estou aqui Eu devo a te ver em teu olhar O amor de Deus Desferindo pra mim Tudo que eu preciso Pai, amigo de todas as horas Diz a verdade Diz a verdade até se doer Pai, espelho pra mim A jornada Mamãe fez bem em ti escolher Me ensinou a amar Me ensinou a sonhar Hoje estou aqui Eu devo a ti Venho em teu olhar O amor de Deus Desferindo pra mim Tudo que eu preciso Me ensinou a amar Me ensinou a sonhar Me ensinou a sonhar Me ensinou a sonhar Me ensinou a sonhar Hoje estou aqui Eu devo a ti Ver em teu olhar Ver em teu olhar O amor de Deus Desferindo pra mim Tudo que eu preciso Me ensinou a sonhar